Olha gente, o fim de semana foi puxado, viu? Muito puxado pra quem fez as provas do Enem, viu? No Noroeste e no Oeste Paulista, quase 40 mil estudantes fizeram o exame. Teve gente que chegou muito antes dos portões serem abertos no domingo. Tudo pra ter mais tranquilidade antes de iniciar a segunda etapa de provas do Enem. O que muitos estudantes queriam evitar é esse corre-corre pra quem chega no último minuto antes dos portões serem fechados. Afinal, portão fechado significa oportunidade perdida, principalmente pra quem quer tentar uma vaga na faculdade por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, que também avalia o desempenho dos alunos que estão na última etapa do ensino básico. Eu achei importante chegar mais cedo pra me preparar melhor, pra ver se realmente era o lugar certo, pra não perder e não perder o horário também, né? Tem que esperar qualquer coisa, tem que estar preparado. É melhor chegar mais cedo e pensar bastante. É, respirar com tranquilidade e revisar, se tiver que revisar as coisas e botar o conhecimento no papel. Este ano, dos 8 milhões de candidatos em todo o país, quase 3 milhões, o que representa mais de 30%, tem entre 21 e 30 anos de idade. A maioria está tentando retomar os estudos por meio do exame. A Aline, que tem 26 anos, faz parte desse grupo. Eu quero voltar a estudar e estou tentando me preparar em uma área diferente do que eu já comecei em outra instituição. Eu trabalho agora com eventos, né? Parte de cerimonial e eu quero fazer a parte de agrárias, né? Mais a parte de agronomia, agroecologia. Quase 40 mil pessoas no Noroeste e Oeste Paulista enfrentaram a maratona de provas neste final de semana. Candidatos com perfis bem diferentes, mas com um só objetivo, claro, garantir uma boa nota no Enem. Mas alcançar a pontuação desejada não é algo tão simples. Eu acho que está mais difícil, eu estou com medo hoje, para falar a verdade. Espero que dê tudo certo. É sempre uma surpresa. Sempre. Também tem o contrário, quem não encontrou tanta dificuldade diante das questões do Enem. Eu achei que a prova estava bem extensa, com testes grandes, mas acho que eu fui bem. E tem aqueles que esperam garantir um bom resultado com a redação, etapa final das provas. Na matemática, vixi, já a expectativa é para a língua portuguesa e para a redação. Eu sou melhor. A redação você acha que vai bem? A redação eu acho que vou bem. Agora só resta esperar o gabarito e conferir qual foi o desempenho no Enem 2016. O aluno só sabe o resultado depois mesmo, né? O que foi? É, só depois. Prefere não levar a prova embora? Eu levo sempre para corrigir em casa, ver se fui mais ou menos. Sofrei. Isso, bastante. E os gabaritos aí que não são os oficiais, que os cursinhos fazem e divulgam, e depois o oficial sai depois de alguns dias da prova que foi aplicada neste fim de semana. Boa sorte para rapaziada, afinal o Enem é a porta de entrada para muitas universidades aqui do nosso país.